Somos de Belo Horizonte e Minas Gerais, estamos aqui no evento IH2SK, nós estamos fazendo um pouco agregando a nossa dança. A dança nos apresenta, sim, o que a gente acredita, o que a gente usa para expressar. A dança é a cultura da nossa alma, o nosso espaço. O nosso espaço, o nosso espaço, a gente quer expressar, ali é outro lugar. Isso depende da gente, não do lugar físico, não da dentro da gente, não do lugar específico. Está dentro da gente. Aqui, se for no teatro, se for na rua, se for na escola, dentro de casa, se for, a gente faz essa arte, que Deus parecia, não é o lugar que faz, mas a gente faz o lugar.